Cheguei! Cheguei! Cheguei, gente! Cheguei para mais um vlog. Tô gravando muito vlog. Tô gravando muito vlog. Gente, estamos indo hoje passar um final de semana em Miguel Pereira, que é uma cidade que tem aqui no Rio de Janeiro. E me falaram que é muito gostosinha, muito mesmo. Inclusive, vou botar umas fotos aí pra vocês. Então, e a gente vai ficar numa pousada muito legal, que tem fazendinha, tem todo um negócio pras crianças, né? Eu tô indo aproveitar um pouquinho do restinho das férias do Lucas, porque daqui a pouco começa a pauleira e ele não pode ficar faltando por conta do inglês na escola. Então, falei, vamos aproveitar bastante o Rio de Janeiro pra ele ficar bem feliz. Inclusive, a gente viaja semana que vem de novo, vai ter vlog de novo. E aqui, gente, essa viagem é uma viagem teoricamente barata. Por quê? Pra gente que mora no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se pra outras pessoas de outros estados vale a pena. Temos financeiros, mas pra gente compensa muito, porque é uma hora e pouquinho de carro. É bem pertinho. E a gente vai ficar nessa pousada que é a Nova Gironda. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. E a gente vai na Terra dos Dinos, que é um parque temático de dinossauro, que ele tá doido pra ele também. Então, a gente vai, vamos ficar dois dias lá. E depois, sábado, a Alessandra, a dinda dele, tá vindo dos Estados Unidos agora, gente. A gente tá, tipo assim, em Janeiro muito movimentado, sabe? Já agradecendo muito a Deus, porque vamos ver a Alessandra de novo. Ela vai vir aqui matar saudade. Então, eu vou mostrar pra vocês. Tô arrumando aqui a mala. Deixa eu achar aqui a porta, porque a Alessandra tá dormindo e o Lucas tá dormindo também. Ainda, a gente vai sair já, já. Tô terminando de arrumar a mala. O Diego já arrumou a mala dele. Malinha pequena, porque já fica dois dias só. Agora, mala pequena de Alessandra não tem como, né, minha filha? Aqui, ó. Uma necessaire, só de fralda noturna e a de dia. Essa bolsa aqui eu tô levando com coisas da ordenha pra eu tirar leite, esterilizador e as coisinhas de papadela, né? Pratinho, tudo pra ela poder comer. Aí, a minha mala. Tuquinhos. Aqui as coisas da bomba. O sutiã de tirar leite. Bomba de tirar leite. Coisas pessoais, pasta de dente, escova de dente, elétrica, sei lá mais o quê. Vou botar maquiagem aqui agora. Falta shampoo, essas coisinhas, né? Hidratante, essas coisas. Então, eu vou fazer essa necessaire, vou botar maquiagem. E outra necessaire, vou botar essas coisinhas. E sim, bora pegar a estrada. Tô animada. A gente parou pra fazer um lanchinho aqui nessa parada Acárdia. Porque, meu Deus do céu, que fome. Chegamos, gente! Chegamos aqui na pousada. Olha, ela está super familiarizada, entendeu? Ela amou o quarto dela. Amou. Você amou o seu quarto, né, Ana Maria? Ela já está aqui fazendo bagunça. Gente, amei. Já amei essa pousada. A gente chegou com chuva, né? Mas a estrutura é muito boa aqui. Tem fazendinha pra criança. Tem negócio de pesca. Ai, tem várias áreas assim pra criança. Tem piscina, tem animaizinhos. Tem várias coisas, né, filha? Pelo amor de Deus. Tem duas cachorrinhas aqui, border collie, que adoram ficar brincando com os hóspedes. E esse quarto que a gente ficou, gente, que a gente tá aqui, ele é maravilhoso, ó. Ele tem essa vista linda. Deixa eu mostrar a vista, peraí. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque a lana tá rolando para cair. Olha ali. Sosseguem, garoto. Esse quarto que a gente ficou, gente, é a suíte master. Maravilhosa. Ela tem essa vista aqui, ó. Que eu achei a coisa mais linda, ó. Que delícia. É porque hoje tá chovendo, né? Mas, ó, lindo demais. Pras montanhas, tem a piscina. Ah, é a cachorrinha que eu falei. É a cachorrinha que eu falei. Tá ali. Esse quarto diferencial é que tem essa cozinha equipada, tá vendo? Então, a gente trouxe as comidinhas da lana. Tem micro-ondas para poder esquentar. Tem cafeteira. Tem a geladeira para conservar. As comidinhas ali que a gente trouxe, ó. Tudo ali, tá vendo? Então, esse quarto aqui eu amei. Ele é maravilhoso. E ele é todo rústico, tá vendo? Coisa linda. Coisa linda, né, lana? Pelo amor de Deus. Já tá aqui as nossas coisas. Tênis no chão. Mas, enfim. Muito lindo esse quarto. Esse... A estrutura dele é muito boa. E a lana amou, aprovou, né, vida? E de bobo? Já aprovou, gente. Ah, esse garota. É mesmo, bom pra dormir o dia todo, ó. Segunda raça. Ó, tem ar-condicionado também, que eu esqueci de falar. E tem televisão. E estrutura de milhões, esse quarto aqui. Lacas, cadê você, Lacas? Você gostou do meu quarto, Lacas? É mesmo. Cadê você? Aqui. Aparece aí. Tira o meu... Tira o meu dedo. Ah, então tá bom. Você gostou do meu quarto, Lacas? Amém, tô lá. Eeey. A gente vai descer. O quê? Olha a camisa do Diego. Eu! Nossa, que simpatia. Hum? Que simpatia. Ai, fica no mundo. Você tá aí, Lacas? Bem-vinda. Você gastou? Amei. Que linda. Ah, você gostou daqui da pousada? Amei. Hum, tá pra lá. Criança, você tá calouco, é palco de beijo. Canta. Ai, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, infricância, infricância. Tô brava, ó. Ah, tá pra lá. Fala, meu irmão. Ai, ataca aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Vamos lá para esse quarto. Fala. Tem até poltrona para amamentar ali, meu amorzinho. Ai, pega a copa. Já tirei. Não, é assim. Tem as campeiras que vão buscar o pólen para poder trazer para comer e fazer o... Viu, tá ouvindo, Lucas? Cada uma tem a sua organização. E aí é o seguinte. As abelhas princesas, quando elas estão muito fortes, elas vão procurar uma casinha nova. E aí a gente monta essa isca para ajudar ela a encontrar uma casinha. Aí depois a gente corta essa garrafa peste e coloca aqui dentro dessa casinha. Que legal! É uma técnica para a gente... Ou seja, ninguém consegue identificar se é uma abelha ou um mosquito em cima de você, né? É. Porque aqui, no caso, é só o cabelo. Vamos ver aqui, ó. Um abelho que não dá. Olha que legal! Olha que legal! Ih, que maneiro! Olha, Lucas! Gente, a gente está fazendo a fazendinha aqui hoje, né? A gente tem uma área que eles mostram sobre as abelhas, sabe? Tem vários tipos de abelhas que não tem ferrão, que produzem outros tipos de mel que são até mais saudáveis. E é muito maneiro. E aqui essa parte da fazendinha, que é muito gostosa. Vou mostrar para vocês. Tem os animais, tem os bezerrinhos, tem tipo uma maternidade. Tem peru, tem coelho, tem bode. Tem um ano, coelhinho. Vou mostrar para vocês. Ah, coelhinho, Joaquim. Olha o coelhinho, Lucas. Olha o coelhinho. Deixa eu botar o outro aqui, ó. Olha o quê? Olha lá o outro! Olha o neném, olha o neném. Olha o filho, olha o filho. Cabrito de uma cabrito. Ai, meu pai amado. Ai, gente, minha irmã tem uma linguinha tão pequenininha. É porque ainda tá decorado de Natal. Tá bonito, né? Não tava, mãe. Não tava, não? É porque era de dia. Vem cá, vamos comer no restaurante do T-Rex hoje? Ah, aquele que eu fui, que eu fiquei comendo assim, ó. Aquele... Ficou com medo? Uaaaah! Que dá raio! Tinha bem um sábado aqui. Esse mesmo. Esse mesmo. Olha que lindinho que é aqui, a noite. E aí, Lucas? Onde a gente vai jantar hoje? Não é igual. Não é igual, não? Eita. Gente, viemos jantar no T-Rex aqui, cara. Olha que lindo! Lucas, olha o tamanho desse dinossauro, pelo amor de Deus. Ai, aqui tem várias lojas, ó. E aqui tem várias lojas, ó. Inclusive, essa aqui, eu fui em gramado de chocolate. Ó, tem espoleto. E, chocolate! Eu fui! Ai, tem várias coisinhas, eu tava terminando de mostrar nele. E a gente veio no T-Rex, meu amorzinho. Olha o dinossauro, pelo amor de Deus. Olha o Joaquim! Joaquim Jameno Dinossauro! Davi! Gente, olha o tamanho. Não comemos, estamos indo embora, gente. Olha, a caminera ali. Ainda estamos levando o que sobrou pra casa. Bom dia! Cafezinho da manhã da pousada com frutinhas. Tem bolinho de chuva. Pãozinho. Bolinho. Que delícia! Olha lá, agora estamos na cavalo. Todo bobo, todo bobo. E o pai mais bobo ainda. Boa da bola! Ai, eu tinha que apigar na mão! Pessoal pra ela. Ai, que lindo! Tchau! Que lindo! Que lindo! Caraca! Caraca! Olha aqui, gente. Aqui tem várias atividades pras crianças. Aí tem Meg... E a outra é Luna, viu? Luna. Luna, né? Que amam crianças. Então você fica aqui brincando com elas o dia inteiro. As crianças, né? Lucas, feliz da vida. Depois vai ter ainda pesca e solte, esquibunda. Tem um monte de atividades hoje ainda. Bom dia pra quem não deixou ninguém mimir. Tu, tu, tu. Bom dia pra quem não deixou ninguém mimir. Tu, tu, tu. Garota! É você mesmo! É tu! Bom dia! Jesus bençoa! Gente, chegamos aqui em cima na terra dos dinos. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês e pra mim mesmo. Valorizem o Brasil! Valorizem porque o Brasil tem muito lugar maneiro, cara. Gente, olha que estrutura incrível aqui. A gente tá no alto. Muito linda a paisagem aqui. Gente, chegamos. O sol está que está. Quando você já chega aqui, ó, é bem alto aqui. E tem uma cabeçona de dinossauro aqui. Que você pode entrar pra tirar foto. Só que eu não vou porque eu estou com crianças agora. Música Chegamos. Ó, a gente pega uma van que desce aqui. E aí agora começa o passeio. A gente vai andando... Pra conhecer. Gente, olha aqui, ó. Inauguração Terra dos Dinos. É o maior parque de dinossauros do mundo. Está aqui. E aí fica aqui, ó. Este é o estado do Rio de Janeiro e Miguel Pereira. Olha, ó. Quando você chega aqui, já tem um dinossauro ali, mas é do restaurante. Aí tem Fraldário, tem tudo aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Oi! Deixa eu ligar pra cá. Ó, Joaquim! Olha o dinossauro! Tem umas atrações pra fazer, né? Trilha suspensa. A gente tá vindo fazer a trilha suspensa agora. Já estamos aqui em cima, ó. Vem, galera! Olha o dinossauro aí, olha o dinossauro aí, hein! Vai, Lucas! Lucas, o dinossauro! Corre! Vai, Lucas! Vai, pai! Isso, pai! Devagarzinho! Tem! Tem! Isso! Mas ele é um abacão que você faz na corrente. Devagar, pai! Devagar, senão você vai cair! Olha! Ele é muito... Diego, ó! Em nome do Senhor, para de pular nessa ponte, gente! Ai, meu Deus! Olha o tamanho do bichão! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, hein, Lucas! Olha, tem vários espaços aqui pra você comer lanche, tem wi-fi grátis, redinhas pra você descansar. Não é não? Muito bom, gostei! Não é não! Ai, gente, olha o tamanho da cabeça dele! Lucas, olha o tamanho da cabeça dele, pelo amor de Deus! Tu viu? Então tá! Pelo amor de Deus, hein, Lucas! Cuidado! Vamos de trilha! Acho que uma dúvida que muita gente deve me perguntar é sobre a Lana. Sobre crianças, né, gente? É um passeio que você anda bastante. É uma trilha bem longa, né, Diego? É. Então, assim, é cansativo. Um bebê é cansativo. Agora, tem o Lucas que tá cansado também, mas ele tá curtindo. Ele tá amando, entendeu? Então, assim... Traz o canguru, porque eu não trouxe. Traz o carrinho, dá pra você trazer o carrinho também, mas... Tem que ser um carrinho que tem uma roda boa, porque senão é perna. Tem que ser aquelas rodas maiores, porque... Muita pedra, então aprende muito. Muita pedra, ó. O carrinho da Raca tá prendendo toda hora. Nossa, até que não tá muito não, mas o da Raca tá. Mas é muito incrível, olha isso. Olha o tamanho desse! Aqui tem vários! Olha! Que susto! Olha esse! Arquilosauro! Anquilosauro! Ai, já moriram! Ai, já moriram! Já moriram! Ai, que susto! Quando eu acho que ele tá dormindo, ele acorda mesmo! Ai! Olha o tamanho desse aqui, ó! Vem, vamos assustar a Tadila! Vem, vem! 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 Faz assim, uau! Vem! Tá aqui ó! Faz igual um desligoçado, assim! Vai! Faz assim, uau! Uau! Ai, uau! Ai, uau! Vem! 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 Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Tu comprou lá? Você comprou dinossauro lá? Ai, eu amei! Dessas aqui, tu dinossauro! Ai, gente, quantos... quantos dentes tem aí? 3... 3! Deixa eu ver! 3! Maravilha! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vai, vamos esperar a Dina tomar banho, vai! Tudo que ela não queria. Olha lá, a viagem continua, o Café da Mãe da Pousada da Evelyn Hagley. E as crianças na piscina. Ela chegou, ela chegou. Já tô aqui, tô brincando com os meus parceirinhos, gente. Tá vendo quem que gosta de pizza, com ketchup. E o Davi falou o quê, Davi? Com o quê? Meu nome é italiano, os italianos têm preconceito com ketchup. Tem mesmo, é. É. Ai, gente, eu amei. Eu amei essas fantasias dessa... Eu já sou um anãozinha, então vou ficar perfeita. Aqui, já estão separando as fantasias pro meu aniversário. Cada um vai ser um anãozinho aqui. Será que tem algum dinossauro aqui em casa, gente? Será que tem um dinossauro aqui em casa? Tô ouvindo um anão de pegadas. Gente, eu também tô. Meu Deus! Que isso, cara! Meu Deus! Caraca, eu não falei que tu tinha fantasia do dinossauro? Eu falei! Eu falei! Imagina você ir pra escola assim. Sexta-feira, você ir pra escola assim. Vai todo mundo gostar da tua fantasia. Cadê sua pantu? Cadê o pé? Deixa eu ver o pé. E aí, vamos lá! Óbvio.